Então, na aula de hoje eu vou fazer a revisão bem rápida dos resultados principais que nós vimos nessas últimas aulas e a gente faz exercícios. Então, quando a gente chegar nos exercícios, eu posso indicar para vocês alguns que eu separei, mas se vocês quiserem resolver algum em particular, é só falar também. Então, rapidamente, nós estamos estudando a equação de Scherer em uma dimensão, que ela é uma equação diferencial parcial no tempo e no espaço, e essa equação tem solução genérica bastante difícil, mas uma das coisas que facilita bastante é você fazer essa separação de variáveis, da parte temporal para a parte espacial. A parte temporal tem solução sempre muito simples, e a menos i e t extra vai ficar cortado. Esse e é a constante de separação que acaba entrando também ali na equação independente do tempo. Tal que tem uma sugestão aqui do problema 2, beleza? A gente discute ele sempre. Então, a constante de separação entra na equação independente do tempo, que é essa daqui. E esse e, ele tem dimensão de energias, a gente vai interpretar essa constante de separação como as energias da partícula. A solução geral, então uma vez que a gente conhece essas soluções da forma produto, a solução geral da equação pode ser obtida fazendo combinação linear dessas soluções produtos. Se a gente tiver com energias discretas, aí vai ser na forma de uma soma, se tiver com energias contínuas, vai ser na forma de uma integral. x ao quadrado tem interpretação de probabilidade, então a gente pode calcular valores médios, dada a probabilidade de posição, de posição ao quadrado, de momento, usando o operador momento menos h cortado dx, momento ao quadrado. E isso permite a gente calcular também, então, as variâncias, delta x, delta p, que aparece então no princípio de incerteza. Então, na aula passada, nós falamos sobre quantização de energia, nós fizemos uma série de argumentações qualitativas que tem a ver com a concavidade da função de onda, com o sinal da derivada segunda, que depende de um produto da própria função de onda com essa diferença v de x menos z. Então, rapidamente, nós vimos que para um potencial desse tipo, se a gente fixar uma energia que está na região onde o movimento é classicamente limitado, onde existem dois pontos de retorno, a gente vê que na região classicamente permitida, a energia é maior que o potencial, portanto esse sinal é negativo, então, se a função de onda for positiva, o sinal negativo é uma parábola virada para baixo. Se a gente faz energia, se a função de onda é negativa, o sinal inverte. Então, e nas regiões classicamente proibidas, essa coisa toda se inverte. Então, na região classicamente permitida, a função de onda tende a oscilar, quando ela está em cima, ela tende a ir para baixo, quando ela está embaixo, ela tende a voltar para cima, enquanto que nas regiões proibidas, a gente tem uma certa instabilidade da função de onda. E se a gente pensa em como ajustar essa instabilidade, de forma a ter uma função de onda que seja bem comportada aqui na região proibida, a gente vê que a gente tem que fazer um ajuste fino aqui da derivada da função de onda, para que ela nem divirja para um lado nem para o outro, para que ela realmente vá a zero, mas isso genericamente estraga o comportamento do outro lado classicamente proibido e para ajustar os dois lados, a gente tem que também variar a energia. Só para algumas energias é possível ajustar o comportamento, então, dos dois lados. A gente vai fazer isso bastante a partir da semana que vem. Então, a conclusão é basicamente essa, na região onde a gente tem níveis de energia, regiões classicamente, desculpa, movimento classicamente periódico, limitado, os níveis são discretos, porque existem duas regiões proibidas. E quando você é esperto na região onde o movimento é classicamente não limitado, só existe uma região classicamente proibida, e aqui o ajuste é sempre possível fazer para qualquer valor de energia, a gente tem, então, o caso de energias contínuas. Tem um resultado importante que eu não comentei na aula passada, que nós não vamos demonstrar, mas acho que é importante, porque alguns exercícios, na verdade, tem isso aqui implícito, que é o seguinte, em uma dimensão, o estado fundamental nunca apresenta zeros. Se você olhar o estado fundamental, por exemplo, do oceano do ar harmônico, ele é uma gaussiana, a função do nosso sol vai a zero no infinito. Na partícula, na caixa também, no potencial infinito, o estado fundamental é um coceano, que só vai a zero nos extremos, a função de um não se anula aqui no meio. No primeiro estado excitado, a função de onda tem um zero, a partícula na caixa, o oscilador armônico. Segundo estado excitado, a função de onda tem dois zeros, depois três zeros e assim por diante. Então, isso, na verdade, é um teorema que a gente pode demonstrar, eu não vou demonstrar aqui, ele só vai em uma dimensão, mas ele diz o seguinte, que o estado fundamental não tem zeros, ou nós, que a gente às vezes chama os nós da função de onda, e os estados excitados vão, a cada estado que você sobe, você acrescenta um zero da função de onda. Então, isso é importante para a gente poder identificar em uma dimensão, se você vê uma função de onda, você conta quantos zeros ela tem, você sabe que estado que é aquele. Então, isso nós vamos usar, aqui eu coloquei esses dois exemplos a partir da caixa do oscilador armônico, função de onda e quadrado da função de onda. Então, tem que olhar na função de onda, os zeros da função, e isso é importante, é um resultado importante para a gente identificar, dado uma função de onda, em que nível excitado que a gente se encontra. Ok, eu acho que é isso, então, em termos de revisão. Deixa eu, então, eu mudar aqui. Diga. Tem uma coisa que eu li no livro, e eu não sei se eu entendi muito bem, é que a medida que a gente trabalha com a função de onda, percebe que a partícula tem probabilidade de estar em diversos pontos, a gente já consegue matar aquele problema quando a gente viu o modelo de Rutherford da instabilidade da partícula em uma órbita. Como é que é? Eu não sei se eu entendi exatamente. Como é que me fala de novo a afirmação? Se você tem a probabilidade? A gente consegue matar aquele problema da instabilidade de órbita que foi quando nós vimos o modelo de Rutherford. Então, as duas coisas estão mais ou menos relacionadas. Naquele modelo de Bohr, que você fazia a função de onda se encaixar na órbita, para dar a órbita correta, isso é uma visão meio intuitiva. Então, naquele modelo, você mostrava que só algumas órbitas eram as órbitas corretas. Só onde você conseguia fazer a função de onda se encaixar. Então, aquilo, na verdade, é uma coisa bastante qualitativa, mas, no fundo, tem um pouco a ver com isso. Quer dizer, para esses valores, para alguns valores de energia, deixa eu só voltar aqui. Então, para alguns valores de energia, você consegue ajustar a função de onda de forma que ela fique finita em todo o espaço. Então, na teoria quântica, isso é o que é responsável pela quantização. Quer dizer, existe solução dessa equação para todo E, mas a maioria delas diverge no infinito. Só para alguns E você consegue convergência dos dois lados. Isso é o equivalente da proposta qualitativa do Bohr, de você encaixar a função de onda. Mas essa ideia de encaixar a função de onda não é correta para todo o sistema. Ela funcionava ali no átomo, mas aquilo não é uma teoria. Enquanto isso aqui agora é uma teoria. Você tem a equação, você tem a condição da função de onda ser finita, você descobre os valores de energia onde isso acontece. Não sei se está claro se era essa a sua questão. Não, ficou claro sim, professor. Obrigado. Ok, então vamos lá então. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu só pegar os problemas aqui. Só um segundinho só. Vamos lá. Então, tem duas sugestões aqui de problemas, que é o problema 2 e o problema 15 da lista 6. O 15 era onde estava na minha lista mesmo. Então, o problema 2, deixa eu só entrar nele aqui. O problema 2 é o seguinte. Ah, é aquele que tem a figura, né? Então tá, deixa eu tentar fazer um esquivinho aqui. Então, o problema 2 é... Ops, essa aqui está escorregando. Ele tem... Nossa, está estranha essa caneta. Não sei se é que isso aqui não vai funcionar hoje. Eu não sei se é que essa caneta está esquisita. Vou tentar aqui. Então, o problema 2 é o seguinte. É dado uma função de onda. Nossa, que estranho o que está isso aqui. Desculpa, isso aqui. Acho que talvez a gente tenha alguns problemas com a caneta hoje. A função de onda tem essa cara aqui. Nossa, tá... Eu vou desconectar e conectar de novo, porque não está funcionando a minha caneta. Só um segundo para que... Ver se isso aqui melhora um pouquinho. Vou limpar em cima, se tem sujeira aqui. Vou tentar de novo. Vou apagar tudo isso aqui. Tá, beleza. Então, está aqui. Está aqui a função de onda. Ela tem essa carga aqui. Ela vai a zero. Tem um bico aqui. Passa pelo zero. Sobe e faz... Certo? Então, é... Vamos ver quais são as perguntas, né? Então, primeiro, se uma medida for feita para localizar a partícula no elemento dx do eixo, onde seria mais provável encontrar a partícula e onde seria menos provável encontrar a partícula? Então, na figura, isso aqui é um pouquinho mais fundo. Então, esse pico é mais baixo do que isso aqui, do que essa altura. Então, se a gente calcular a probabilidade, vai dar uma coisa assim. Vai a zero aqui, tem um pico mais alto, vai a zero aqui no zero e faz isso aqui. Então, o lugar mais provável de encontrar a partícula é aqui, ó. É na posição desse pico. É onde a probabilidade é mais alta. Então, se você pegar um elemento dx, é nesse dx que ele está mais alto. Só que... Deixa eu ver qual é a outra pergunta. Então, onde a seria menos provável? Menos provável é no zero, certo? Onde a distribuição de probabilidade vai a zero. Então, mais provável, menos provável. Então, as chances de encontrar a partícula, o item C, né? As chances de encontrar a partícula em qualquer valor de x positivo são maiores do que encontrar em qualquer valor de x negativo, né? Onde você tem maior chance de encontrar a partícula? x positivo ou x negativo? Então, isso vai ter que ver que a probabilidade de encontrar a partícula em x positivo vai ser integral de zero a infinito e y ao quadrado. Então, e para x negativo de menos infinito até zero. Então, pela figura, que eu não estou reproduzindo muito bem aqui, o que eu vejo é que a maior área vai ser aqui, vai ser x positivo. Então, o item C, né? Eu diria pela figura que a área... Porque isso aqui na função dele é fininho, né? É bem estreito e fininho. Então, essa área aqui, na verdade, deve ser uma coisa pequenininha. Enquanto que essa área aqui deve ser maior. Então, ele teria maior probabilidade de encontrar a partícula em x positivo. E aí tem outra pergunta para fazer um esquema aqui do potencial que dá origem a essa função de onda, né? Então, é isso aqui. E o item E, é por isso que eu dei essa última slide na apresentação, ele pergunta também a qual estado de energia essa função de onda corresponde. Então, isso a gente já pode responder já. Ela tem um zero. A função de onda passa por um zero. Então, isso aqui, com certeza, é o primeiro estado excitável. Agora, eu estava procurando no livro, onde ele comenta sobre esse teorema, que diz que o estado fundamental não tem zero, o primeiro estado está tem um zero, o segundo tem dois zeros, etc. Eu não achei. Pode ser que eu tenha passado por cima. Mas, isso é um resultado importante que ajuda a gente a identificar. Senão, não tem como a gente saber que estado é esse. Então, esse aqui é o primeiro estado excitado, porque a função de onda tem um zero. E qual que é o potencial? Então, vamos tentar desenhar aqui embaixo o potencial V de X. Então, qual que é a dica? A dica é o seguinte. Lembra da concavidade da função de onda. Então, na região proibida, na região classicamente permitida, quando eu estou em cima, a concavidade é para baixo. Quando eu estou embaixo, a concavidade é para cima. E existem pontos de retorno. Deixa eu meter uma pergunta aqui. Ah, tá. Então, isso também é uma questão de convenção sobre qual que é o primeiro estado citado, qual que é o fundamental. Isso depende um pouco de convenção. Então, quando tem uma partícula numa caixa, os níveis de energia são da forma N2P2H2 sobre 2MA2. Então, N igual a zero não existe. Então, em geral, a gente começa a contar a partir de um. Um é o estado fundamental, dois é o estado excitado e assim por diante. Mas o estado fundamental não tem zeros. Essa é a coisa importante. No oscilador harmônico, como os níveis de energia são N, mais meio de H cortado ômega, a gente começa no zero. Porque meio de H cortado ômega é o estado fundamental. Então, isso é um pouco de convenção. Mas o importante é você falar isso claramente. Esse aqui não é o estado fundamental. É o primeiro estado excitado. Então, para a gente descobrir qual que é a cara do potencial, a gente tem que olhar para os pontos de inflexão. Então, quando a função de onda troca de sinal dentro da mesma região, isso é um ponto de inflexão. Porque V de X menos Z está com o mesmo sinal, então é a mesma região, mas o FI que multiplica é esse outro ponto de sinal. Então, aqui é um ponto de inflexão. Então, aqui a gente tem uma concavidade para baixo, aqui a concavidade mudou para cima. A outra coisa importante é, enquanto a função de onda tem o mesmo sinal, aqui tem um ponto de inflexão. Então, a concavidade para baixo, aqui a concavidade mudou para cima. Então, aqui é um ponto de retorno. Aqui é um ponto de retorno clássico. E aqui a mesma coisa. Concavidade para cima, aqui a concavidade para baixo. Então, em algum lugar aqui no meio, eu tenho o outro ponto de retorno. Então, aqui, se eu marcar esses dois valores aqui no eixo X, eu vou ter, então, os pontos de retorno para esse valor de energia. Então, você vê que eles são assimétricos. Esse aqui está mais próximo do eixo, esse aqui está mais longe. E o potencial, então, deve ser alguma coisa que... Deixa eu ver como é que eu desenho. Então, a minha energia está aqui. Essa é a energia desse primeiro estado excitado. E aqui, V igual a E. Então, o potencial deve ser uma coisa, sei lá, uma coisa qualitativa. Uma coisa assim. Ele não é simétrico. Ele está deslocado. E esses valores aqui são os pontos de retorno. Mas ele é um único poço de potencial. Porque você tem a função de onde indo a zero aqui, indo a zero aqui e oscilando aqui no meio. Como tem um zero, é o primeiro estado excitado. Tudo bem? Amanda, que pediu esse exercício. O zero do potencial, tem essa pergunta se ele está no zero também. Provavelmente sim. Eu não sei se... Eu acho que sim, porque a gente está trocando aqui de sinal no zero. Então, provavelmente sim. Provavelmente isso aqui está batendo aqui no zero e vindo para cá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso. Isso. Isso, exatamente. Aqui onde é... Deixa eu só ter certeza que isso aqui está correto. Isso, né? Como é que a gente vê isso? Porque nesse ponto onde o potencial vai a zero, eu tenho a maior diferença diferença V menos V, né? E menos V é o maior possível aqui e diminui conforme a gente vai caminhando para os pontos de retorno. Então, nessa região, nesse ponto onde E menos V é o maior possível, eu tenho a maior derivada segunda, né? Então, aqui... Deixa eu ver se é isso. Deixa eu escrever a equação aqui de novo para a gente tentar ver se esse argumento está correto. 2M só vai para o H2. V menos E vezes FI. Então, onde isso aqui é grande, a curvatura é grande. Mas quando o FI é igual a zero, a derivada segunda vai a zero. É, porque aqui é um ponto de inflexão porque a função de onda passou pelo zero. Agora, estou um pouco confuso se dá realmente para afirmar que o zero é aqui. É, provavelmente... Deixa eu pensar mais um pouquinho. Eu já volto nessa questão. Então, se dá para a gente afirmar com certeza se o ponto onde a gente está trocando aqui de sinal é o zero do potencial. Não tenho certeza se isso a gente pode falar com certeza, se o zero não podia estar deslocado um pouquinho para cá ou para cá. Mas, pelo menos, qualitativamente a carga seria essa daqui. Eu vou pensar mais um pouco nisso, depois eu volto nesse assunto. Tá, mas a ideia toda, então, é você olhar pontos de retorno, onde é que a concavidade da função de onda está mudando de sinal dentro da mesma região, sem trocar o sinal da função de onda, e ver o número de zeros. Isso aí mata um pouco qualitativamente o problema. Tudo bem? Deixa eu, então, fazer o problema 15, que, de fato, é um problema interessante e tem alguns truquezinhos ali. Deixa eu deixar isso aqui para cá. Então, o problema 15 é o seguinte. A gente viu que o P, sempre que a gente for calcular coisas ligadas ao momento, a gente tem que usar essa forma de operador. Ele tem que derivar a função de onda para produzir o valor do momento. E tem essa questão, então, de você querer calcular valor médio de x, valor médio de P, mas, se você quiser calcular o valor médio de x vezes P, isso apresenta um problema. Então, o problema é o seguinte. Deixa eu ver exatamente o que pede a questão. É, você não sabe, então, se você quer calcular o valor médio usando esse ordenamento de operadores, porque isso aqui, o que é? Você pegar o psi estrela, x menos iH cortado de psi dx, porque seria x vezes P, ou, se você fizer essa interpretação de P vezes x, que seria psi estrela, P vezes x, psi. Então, a questão é, qual dessas duas expressões deve ser a correta se você quiser calcular o valor médio desse produto de posição em momento. E o exercício quer mostrar o seguinte, nenhuma das duas está correta. tanto esse cálculo quanto esse cálculo estão incorretos, e a maneira correta de resolver esse problema é essa daqui, você fazer xP mais Px dividido por 2. Então, vamos tentar entender por que que isso acontece. deixa eu pegar uma página limpa aqui, deixa eu só fazer uma coisa, só um segundinho aqui, desculpa só que estou checando uma coisa aqui. Então, vamos lá, vamos calcular, então, esse aqui primeiro. Integral de psi estrela. Deixa eu só ver qual que é a... tá louco, então, tá, vamos, deixa eu só escrever isso aqui de novo. Então, menos IH cortado de psi dx. dx de menos a mais de fim. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que essa quantidade aqui, ela não é real, ela é um número complexo. E valor esperado de quantidades físicas não pode ser complexo, isso tem que ser um número real, com dimensão de posição vezes o momento. Então, vamos ver como é que a gente mostra isso. Eu vou calcular o complexo conjugado dessa quantidade e mostrar que isso não é a mesma coisa que x vezes o momento. Então, olha só, o complexo conjugado disso aqui é psi, então, tomei complexo conjugado, x é real, menos I vira I, psi vira psi estrela, dx. E agora, o truque é o seguinte, eu vou fazer uma integração por partes aqui. Então, notem que aqui dentro do integrando, eu tenho esse IH cortado, que é constante, e eu tenho esse produto, então, psi, x, d psi estrela, dx. Então, eu vou escrever isso aqui como d dx de tudo, e menos psi estrela vezes a derivada de x psi. Certo? Então, a derivada de tudo é a derivada do psi estrela vezes isso, que é o que eu tenho, e eu subtraio, então, psi estrela vezes a derivada do resto. desse cara aqui, eu vou fazer essa derivada do produto aqui dentro. D dx, psi, x, psi estrela, menos. Então, quando eu derivo x, d dx de x é 1. Então, fica psi estrela, psi, menos, agora eu derivo psi. D psi, dx, aí o psi estrela. Então, eu vou jogar isso aqui dentro. Então, o x, p, estrela, vai ficar igual. Então, eu tenho esse IH cortado. Então, vamos olhar termo a termo o que que acontece. Esse aqui, então, eu tenho integral em x de d dx. Então, isso é o valor dessa função aplicado nos limites da integral. Menos infinito a mais x. Integrada da derivada, então, é x psi estrela, que é módulo de psi ao quadrado, calculado em menos infinito a mais infinito. Então, esse é esse termo aqui. Esse outro termo, então, tem o sinal de menos, tem esse, o IH cortado já que está aqui fora, então, menos, integral de módulo de psi ao quadrado, de menos infinito a mais infinito. Essa integral é 1, porque a função de onda está normalizada. A probabilidade de encontrar com a tira em qualquer lugar é 1. Então, esse cara aqui, quando eu integro, dá 1. e sobra agora essa integral aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu, na integral que falta, eu vou colocar o IH cortado. Então, tem o IH cortado, tem o sinal de menos, então, menos integral. Então, olha só, psi estrela, tem esse x aqui, e tem um IH cortado de psi dx. Então, eu vou colocar esse sinal de menos aqui junto. De psi dx, dx. Então, o menos já está aqui, o IH cortado, eu juntei, psi, x, psi estrela. Então, vamos lá, finalmente, olha só, esse primeiro termo, dá zero, porque a função de onda tem que ser bem comportada, ela tem que ir a zero, tanto no mais infinito, quanto no menos infinito. Esse cara aqui, dá zero. Sobra menos IH cortado, que é esse termo, e o que apareceu aqui? O que apareceu aqui foi exatamente a mesma coisa que a gente começou, é x vezes p. P, psi estrela, x menos IH cortado de dx. Então, você vê que xp não é real, porque o seu complexo conjugado é ele mesmo, menos IH cortado. Tem um cara complexo aqui. Então, ele não é real. Então, se eu escrever aqui, passar isso aqui a limpo, a gente mostrou aqui xp complexo conjugado, é o xp menos IH cortado. Então, isso aqui não é real. Se a gente fizer a mesma conta com o px, a gente vai ver o seguinte. px, então aquela outra forma, estrela, vai dar px mais IH cortado. ele também não é real. Então, nenhuma dessas duas formas aqui são reais. Isso aqui não é um número real, isso aqui também não é um número real. E é o mesmo truque. Integra por partes, dá uma rearranjada na expressão que aparece, e você mostra que da mesma forma que o xp esquerda, é xp mais IH cortado, e esse aqui também é px mais IH cortado. E, portanto, se você somar os dois, o complexo conjugado, então, dessa soma vai ser xp mais px, e esses caras cancelam. Então, somando os dois lados da equação, a gente vê que a soma é real. Então, xp mais px conjugado é xp mais px. Então, isso aqui é um número real, e, portanto, obviamente, a gente está fazendo um cálculo dobrado, então, a maneira correta de fazer esse valor médio usando essa expressão simetrizada entre x e p. Isso aqui é uma sutileza, mas é um fato importante, e ele tem a ver com uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que os operadores x e p não comutam. Você não pode xp diferente de px. Não existe essa comutação, porque o p é uma derivada. Então, nesse caso, se você escreve o valor médio dessa forma, a sua derivada atua só na função de onda. Se você escreve o p à esquerda, a derivada, o operador que é uma derivada, vai atuar tanto no x quanto na função de onda. Então, essas coisas não são equivalentes. Então, tem essa questão de não comutação e aí se reflete, então, é no fato de que sempre que você misturar x com p, você tem que tomar cuidado com o que você faz. Senão, você acaba tendo quantidades que não são reais, são complexas e aí não faz sentido. Então, o problema 15 tem esse objetivo de chamar a atenção para esse fato. Tudo bem? Tudo bem? Vocês querem me indicar mais alguma coisa? Mais algum problema da lista? Vocês querem que eu mesmo escolha um aqui para fazer? Eu tinha pensado, deixa eu ver aqui, nos problemas 21, 22, deixa eu ver quais são eles aqui na lista. Ah, tá, o 21 é bem simplesinho, o 22 é aquele que tem um potencial linear, em forma de uma cunha. Mas, se vocês quiserem sugerir algum outro, fiquem à vontade aí. nenhuma sugestão? Então, eu vou fazer esses dois. O 21 é bem simples e é interessante e o 22 é um pouco mais técnico. Então, o 21 é o seguinte, o 21 é para a gente tentar escrever uma equação quântica para fótons. Então, como que a gente escreveu basicamente a equação para um potencial não relativístico? A gente usou conservação conservação de energia e, basicamente, substituiu energia com o operador IH cortado de DT e momento pelo operador menos IH cortado de Dx. Então, com isso, a gente obteve IH cortado de Dt igual a P ao quadrado ficar menos H2 sobre 2M D2 Dx2 mais Y. Então, é só uma maneira assim, simples de você chegar na equação enxerida. Então, para fótons, que são partículas relativísticas de massa de repouso zero, a relação de energia e momento é essa daqui, I igual a Pc. Então, se você fizer a mesma ideia, você vai encontrar uma equação para os fótons que é essa daqui, IH cortado de Dx e Dt é menos IH cortado C Dx Dx Essa equação é interessante, primeiro, você vê que na equação de Schroeder você tem uma derivada segunda em x e uma derivada primeira no tempo. Então, ela é, obviamente, não invariante por transformações de logics. O x e t tem que aparecer no mesmo pé de igualdade. Então, uma derivada segunda em x ou você tem uma derivada segunda no tempo também ou as duas são derivadas de primeira ordem. Aqui você já tem essa coisa melhor. Ddt e Ddx você tem as coisas no mesmo pé de igualdade. No entanto, depois a gente vai ver com a mecânica quântica da pós, que essa equação não é útil para nada, basicamente, porque o fóton é mais complicado e tem que quantizar isso aqui de um outro jeito. Mas, de qualquer forma, a título de exercício, é se você separar isso aqui como nós fizemos, f de t fi de x, substituir aqui, dá um resultado interessante. Então, a derivada no tempo é só a derivada da f, a fi fica aqui olhando, a derivada em x só a tua em fi. Deriva tudo por f vezes de si, como nós fizemos. Isso aqui vai ficar, bom, i h cortado cancela, posso já cancelar o i e o h cortado. e a gente vai ficar, então, com, divide tudo por f vezes fi, então, 1 sobre f df dt igual a menos c 1 sobre fi dfi dx e eu vou chamar essa constante de separação, então, só depende do tempo, só depende do x, eu vou usar uma constante de separação, deixa eu usar uma constante aqui que é mais apropriada, só um segundo aqui, é, eu vou chamar essa aqui de, então, na verdade, olha, esse i h cortado que eu cancelei, eu vou manter ele aqui, i h cortado aqui, e aqui eu tenho menos i h cortado, e aí, essa constante de separação, eu vou chamar de e, isso, tá, então, você vê, a parte temporal, mantendo o i h cortado, não cancelando, ela fica igual à equação que a gente tinha de x, e aí, a parte temporal é igual, ela não muda, então, o f de t, a gente pode resolver da mesma forma, e é e a menos i e, 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 cancelo h cortado, será que a gente deriva em relação ao tempo, caiu menos i, com esse i dá 1, cancelo h cortado, e dá i, só que aqui, a parte espacial, a gente também consegue resolver, tá, então, eu vou escrever, na próxima folha, a parte espacial, menos i h cortado, c, 1 sobre fi, d, fi, d, x, igual a e, d, fi, d, x, igual a e, ou então, menos i h cortado, c, d, fi, d, x, é igual a e, vezes fi, então, esse fi também é uma exponencial, então, fi de x, vai ser, então, vamos ver o que tem que ser, né, quando eu derivar em relação a x, eu vou ter que ter aqui, um i, para cancelar esse menos i, um h cortado, c, no denominador, para cancelar esse daqui, e tem que dar um i, então, tem que ser, essa cara aqui, né, que deriva em relação a x, o i com menos i dá 1, h cortado, c, cancela, cai um e, que é igual a i, vezes fi. E, portanto, a função de onda completa, se a gente juntar com a parte temporal, né, a parte temporal era, e, a menos i, e, 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 vou colocar um c também em evidência aqui, então, vai ficar x, menos, como eu coloquei um c em evidência, aparece aqui, ct, então, é uma, uma solução tipo oscilatória, né, que depende só de x menos ct, sabe, então, isso aqui é um, é uma onda plana, né, um cosseno, ou um seno, se você pegar a parte real imaginária, que se desloca, com o velocímetro, pode avançar a luz, né, então, se você tem, se em t igual a zero, né, se você pegar a parte real disso aqui, que é um cosseno, só para a gente ver, que cara que tem, então, em t igual a zero, o máximo desse cosseno, está em x igual a zero, você tem isso aqui, então, imagina que aqui está o x igual a zero, é o máximo do cosseno, quando o tempo passa, o máximo vai estar na posição, onde o argumento se anula, que é x, para t igual a zero, o máximo está em x igual a zero, se você pegar um t igual a um delta t, onde é que vai estar o máximo? O máximo vai estar no ponto, onde isso aqui se anula, certo, o cosseno ser máximo, ou seja, em x igual a c delta t, então, esses máximos aqui do cosseno, eles vão se propagar, com a velocidade da luz. Mas, novamente, o fóton é mais complicado que isso, vocês vão ver depois, como é que a gente faz essa quantização. a gente faz essa quantia aqui. Ok. Então, tá. Alguma dúvida, alguma questão aqui? se não, eu vou fazer o problema 22. Vamos lá. que é o seguinte, é um potencial que tem a forma de um de um bico, de uma cunha, um potencial V de x, que é assim. E, então, tem várias perguntas aqui. Então, vamos ver. a carga do potencial é c vezes módulo de x. Então, use item A. Então, use argumentos qualitativos para fazer um esquema das primeiras funções de onda e da décima função de onda. A décima é difícil desenhar, mas vamos fazer, tentar fazer um esquema, então, das funções de onda. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o movimento é classicamente limitado, então, as energias vão ser discretas, né? Então, vamos mudar de cor aqui. Se a gente fizer aqui, então, vai ter um nível de energia aqui, outro aqui, outro aqui, e assim por diante. Então, as funções de onda, vamos desenhar algumas aqui. Então, para o estado fundamental, vamos fazer o estado fundamental em vermelho. Então, a gente tem esse ponto de retorno, esse ponto de retorno, e eu vou usar esse teorema que o estado fundamental não tem zeros. Então, ele deve ter uma concavidade aqui para baixo, e no ponto de retorno, a concavidade muda. Certo? Então, alguma coisa desse tipo aqui. Tem aqui, muda a concavidade. Desculpa o desenho aqui. Muda a concavidade, e vai a zero. Deixa eu fazer de novo, ficou bem feio. algo assim. Então, esses pontos aqui são os pontos onde a concavidade muda. Primeiro estado citado, então, o que acontece? Os pontos de retorno estão mais afastados, pegam uma energia maior, então, vão estar aqui. E a função de onda tem um zero. Então, aqui como o potencial é simétrico, o zero vai ser no zero, com certeza, e vai ser uma coisa assim, concavidade aqui para cima, aqui muda de concavidade, vai a zero. Aqui, como eu estou na região, como passa pelo zero, a concavidade muda, e aqui muda de novo. Então, uma coisa desse tipo aqui. A terceira estado citado, mesma coisa, então, o ponto de retorno muda mais ainda, vai para trás, e eu tenho agora dois zeros. Então, como que deve ser a função de onda? Ela tem que estar aqui, passa pelo zero, ponto de inflexão, vem para cá. Vai para cá, ponto de inflexão, vai para cá. Então, concavidade para baixo, muda de sinal, concavidade para cima, ponto de inflexão, vai a zero, e assim por diante. Então, a décima função de onda, o que muda? O que a gente pode dizer que acontece, estão usando novamente essas ideias qualitativas. Então, lembra que derivada segunda da função de onda, h2 sobre 2m, v de x menos z, fio. Então, o que acontece aqui, primeiro, a gente vai ter os pontos de retorno mais afastados, então, a função de onda vai morrer aqui para trás, é o décimo estado. Então, o décimo estado tem nove zeros, a função de onda. Então, é uma coisa meio difícil de desenhar, mas, então, você vê que, quando eu tenho um número ímpar de zeros, a função de onda, ela é ímpar, né? Esse lado aqui é menos o lado de lá. Quando a função de onda tem um número par de zeros, ela é simétrica, ela é par. Você reflete em torno do x igual a zero, você tem a mesma coisa ou ele muda de sinal. Então, isso depende de quantos zeros você tem. Então, o décimo estado vai ser uma função ímpar, vai ser antissimétrica, e o que eu acho que ele quer que faça aqui é o seguinte, que, conforme a gente se aproxima do ponto de retorno, essa diferença aqui fica pequena, v menos z vai a zero próximo do ponto de retorno. Então, como a função de onda tem que ficar oscilando enquanto ela está na região permitida, conforme a gente se aproxima do ponto de retorno, isso aqui diminui, e para que a função de onda possa fazer aquela voltinha e ficar oscilando, ter uma derivada segunda grande, se isso diminui, o valor de φ aumenta. Então, o que eu acho que ele quer que a gente desenha aqui é isso aqui, é esse efeito, é isso aqui, que a função de onda, nas oscilações dela, as oscilações ficam maiores próximo do ponto de retorno. Está bem mal desenhado aqui, mas esses picos próximos do ponto de retorno são maiores para compensar a diminuição desse fator v menos z. e se você calcular, então, a probabilidade relativa a esse estado, ela vai ter essa cara de que ela é alta perto da ponta e baixa, mais baixa no meio. Então, vai ter esse comportamento médio que lembra um pouco mais um comportamento clássico. Então, é basicamente isso aqui. Ele quer que a gente calcule também a probabilidade clássica nesse problema. Então, aqui eu vou só fazer indicar rapidamente como é que calcula essa curva vermelha e depois vocês concluem o resto. A probabilidade clássica aqui é a mesma ideia de antes. Então, a probabilidade clássica de eu encontrar a partícula num certo ponto, a gente diz que é proporcional ao tempo que ela passa naquele ponto. que se a gente então dividir e multiplicar por dx, é dx sobre v de x. E esse v de x a gente calcula a partir da conservação de energia. C, módulo de x. Então, daqui a gente tira o v como 2 sobre m e menos c módulo de x. Então, a probabilidade é inverso disso. Isso tem mais ou menos a carga que eu desenhei aqui, quando a gente está no ponto de retorno da velocidade é zero, a probabilidade diverge, classicamente, e ela diminui aqui no meio. Então, fica como exercício para vocês, tem uma constante de normalização. fazer isso aqui direitinho e calcular a constante de normalização para que a integral dessa probabilidade entre os pontos de retorno seja igual. Perguntas? A Clarice está pedindo para fazer o programa 17, já vamos dar uma olhada nele. Sobre esse aqui, alguma questão? Ah, tá, o 17 é da corda, né? Esse problema, na verdade, eu me arrependi de ter colocado porque, na verdade, não achei tão ilustrativo. Mas vamos fazer só para a gente ver que cara que tem. Então, o problema é o seguinte, escreva a equação por uma corda vibrante onde a densidade depende da posição. E depois compare, separe variáveis e veja que é parecido com a equação de xgb. É parecido, mas não é muito. Mas vamos ver aqui. Então, a equação da corda é a seguinte. Eu vou já te escrever. Estou copiando aqui. Eu já digo o que é isso aqui. Então, isso aqui é uma corda que está vibrando na direção perpendicular à direção x. Então, esse φ, φ de x, deixa eu fazer uma figura maior aqui. φ de x, a corda está vibrando, é essa distância. Em cada ponto, você calcula a amplitude de deslocamento da corda naquela posição. Então, em cada ponto, isso aqui é uma função que oscila. e a equação para essa oscilação. Então, quanto, qual a amplitude de oscilação no ponto x no instante t satisfaz essa equação que é uma equação de onda. Esse t é a tensão na corda que a gente está assumindo que é constante, importante, mas a densidade de massa na corda, que é esse φ, pode não ser uniforme. Então, a equação teria essa cara, acho que não... vamos ver o que acontece aqui. Então, vamos supor que a equação tem essa cara aqui e a gente quer resolver essa equação por separação de variáveis. A gente quer fazer φ de x de t como sendo um f de t e um, vamos chamar aqui de y de x. Então, é a mesma ideia de antes, né? A derivada em x atua só em y. Então, quando eu substituir o φ, o f sai da derivada. fica só essa daqui. E aqui, derivada em relação ao tempo, então, o y sai da derivada e fica assim. Então, aqui, dividindo por f vezes y dos dois lados, igual a... o y vai cancelar, vai ficar um f. Esse ρ de x, eu vou passar para o lado de... Bom, deixa eu primeiro escrever assim. Eu só dividi, então, por f vezes y, o y cancela, fica o f. Então, como o ρ depende de x, eu tenho que jogar ele para o lado de lá também. É para separar quem tem x, quem tem tempo. Então, eu posso... Jogo o ρ para lá. Vou jogar o t para lá também. Então, vai ficar aqui o ρ de x. y. d2y, dx2. igual a... 1 sobre f de f dp. Então, agora sim, eu tenho uma função que só depende de x, uma função que só depende do tempo. Então, isso aqui tem que ser uma constante. E olhem só, como é que a gente escolhe essa constante? Eu quero que o f, eu quero que essas coisas oscilam. Eu estou procurando soluções oscilatórias. Então, a derivada segunda, se eu colocar aqui só uma constante, eu não vou enxergar isso diretamente. Então, eu vou colocar aqui, eu vou escolher essa constante como sendo negativa. E para enfatizar que ela é negativa, eu vou chamar de menos ni². porque aí ni² é certamente positivo. Então, se eu escolho dessa forma, a parte temporal vai ficar assim, d2f, dt2 igual a... passo f para o lado de lá, menos ni vezes f. Então, qual que é a função cuja derivada segunda ela menos ela? É função tipo seno e cosseno. O cosseno, se você deriva duas vezes, derivado do cosseno dá menos seno, derivado de seno dá cosseno, você ganha um sinal e esse cara é o que multiplica o argumento do cosseno. Então, esse f de t pode ser seno de ni t, cosseno de ni t, ou se a gente quiser fazer uma coisa similar à equação de Schroeder, eu posso escolher e a ni vezes t. que a parte a é o cosseno, a parte imaginária é seno. Então, aqui se eu derivo duas vezes, vai cair, a cada derivada cai i vezes ni, deriva duas vezes, cai menos ni ao quadrado vezes f. Então, fica com aquela cara parecida com a parte temporal da equação de Schroeder. Então, a parte espacial agora vai ficar d2y dx2 igual a menos ni2 o de x sobre t vezes y. Então, isso aqui seria o análogo da equação independente do tempo, mas ela tem uma cara não muito parecida, ela tem a derivada segunda, tem uma parte que parece uma parte aqui do potencial, mas se ver que a constante de separação ela entra de uma forma um pouquinho diferente. Então, a função completa fim de x t ficaria e a i ni t vezes y ni de x que é a solução então dessa equação aqui. Então, é parecido tudo, mas não é idêntico, assim, não é só uma relação mais qualitativa. tudo bem? Legal, vamos fazer mais um só e aí a gente para por hoje, senão eu vou resolver a lista inteira aqui para vocês, deixa eu ver, eu tinha separado deixa eu ver quais são da lista mesmo. A curva vermelha é do 22? Tá, deixa eu voltar um pouquinho lá então. Tá, então, todos esses programas que a gente compara a probabilidade quântica com a clássica, a gente está pensando num momento clássico ele é, a gente sabe qual que é, a gente resolve a equação de movimento e ele deveria ter o x de t, mas a ideia então é que isso aqui é um oscilador um pouco esquisito, o potencial é linear, não é quadrático, mas a ideia é que se você tiver essa partícula oscilando e você olhar de repente para o sistema, qual que é a probabilidade de você numa observação arbitrária encontrar a partícula numa certa posição x. Então essa probabilidade vai ser tanto maior quanto mais tempo ela passar naquele intervalo. Então a probabilidade dele estar em x é a probabilidade é proporcional ao tempo que ele passa nesse intervalo e o tempo que ele passa é dx sobre v, certo? v é dx dt, isso aqui é o tempo. Então a gente precisa saber qual que é a velocidade da partícula a cada posição x que ela está aqui e isso a gente tira para a conservação de energia. Então como a energia da partícula é conservada e ela está distribuída entre cinética e potencial para um dado valor fixo de e eu posso isolar o v e ter o v de x. Então essa probabilidade clássica eu vou pegar um slide novo ela é uma constante de normalização dx dividido por esse v. Até aqui está ok? Tá, beleza. Então vamos lá. Então eu vou escrever pegar um slide novo então aquela curva vamos voltar no vermelho ali então aquele p de x dx é igual a uma constante dx dividido por v que é raiz de 2 sobre n e menos c módulo de x então é então é esse denominador ele é grande quando x é igual a zero deixa eu colher isso aqui melhor então quando x é igual a zero o denominador é grande vale e 2 sobre m então a probabilidade é menor quando x se aproxima do ponto de retorno e quando e fica perto de c vezes x só que ele fica pequeno a probabilidade fica grande então vai ter aquela cara em forma de u com o mínimo aqui no zero e divergindo nos pontos de retorno então os pontos de retorno onde a partícula para então o potencial é assim você tem aqui uma energia e esses pontos de retorno é quando v é igual a e ou seja quando a velocidade é zero então v é igual a e nesses pontos aqui ou seja quando x for igual a em módulo e sobre c ou os valores explícitos mais ou menos e sobre c são esses pontos de retorno então como a gente calcularia a conceito de normalização eu quero impor que a integral de menos e sobre c a e sobre c dessa probabilidade seja igual a 1 então como essa curva é simétrica em x e menos x a gente pode substituir isso aqui duas vezes a integral de zero até e sobre c e tirar o módulo o b constante 2 sobre m e menos cx e aqui dá pra fazer essa integral deixa eu ver se eu tenho ela feita eu não vou fazer fica como exercício pra vocês fazerem mas é fácil de fazer deixa eu ver como eu tenho ela aqui esse problema é o 22 essa constante vai dar o seguinte então se vocês calcularem essa integral eu não vou impor que isso aqui é 1 vocês acham a constante b e agora eu vou dar o resultado vocês fazem a integral e verificam vai dar no final o seguinte é aqui c então a constante de potencial sobre 4e 1 sobre raiz que 1 menos c sobre e módulo de x então o que eu fiz aqui eu eu tirei esse e é da raiz aqui passei ele pra fora e ficou um c sobre e aqui dentro tá então é se vocês normalizarem o resultado final vai dar esse aqui tá então é só fazer integral e calcular a constante b tudo bem? deixa eu ver então aqui é então é então vocês querem sugerir mais algum para eu fazer ou faço escolho eu um aqui e faço tem problema 30 ou 32 deixa eu ver qual deles era da lista é o 32 né com problema da lista então vamos ver deixa eu ver qual que ele era ah tá o 32 é ele é o seguinte você tem é pega as primeiras funções da partícula no poço infinito tá então psi 1 e psi 2 então será que o problema é 32 são as funções de onde então da partícula no poço infinito e ele quer que mostre que se você construir uma função de onda então vamos supor que essas funções de onda estão normalizadas tá a gente já calculou já normalizou e agora eu quero considerar essa combinação linear de funções de onda tá então essa primeira função de onda a gente comentou isso na aula passada o psi 1 é a função de onda tem essa cara e a psi 2 tem essa cara certo então a pergunta dele é o seguinte é qual que é a relação que tem que ter c1 e c2 pra que a função de onda psi esteja também normalizada tá então isso é um negócio interessante é simples de fazer eu só vou escrever explicitamente então essas funções de onda dessa forma aqui f1 de x então f1 de x é essa essa função e o psi 2 essa daqui então se a gente impor que psi está normalizada o que acontece com c1 e c2 então os resultados importantes aqui são os seguintes primeiro a psi 1 está normalizada então o módulo de phi de x ao quadrado de x o módulo da psi 1 ao quadrado é o módulo de tudo isso mas o módulo da fase é 1 então a integral desse cara de menos a sobre 2 até a sobre 2 é 1 a integral do phi 2 mesma coisa ela também está normalizada e tem um outro resultado importante que na verdade a gente vai mostrar mais pra frente que ele é geral que é o seguinte as funções de onda correspondentes a estados diferentes elas são sempre ortogonais no sentido que phi 1 nesse caso tanto o phi 1 quanto o phi 2 são funções reais são aqueles senos e cossenos então não vou me preocupar com o módulo quadrado então essa integral aqui do produto de phi 1 vezes phi 2 de a sobre 2 isso dá zero e na verdade isso é verdade pra qualquer função pra qualquer par ij com i diferente de j a integral delas é sempre zero a gente diz que as funções delas são ortogonais então isso aqui fica como exercício pra vocês pegue a função de onda do primeiro pega do segundo monta a integral e vê que dá zero na verdade a gente vê imediatamente pelo desenho por simetria quando a gente fizer o produto das duas se eu fizer o produto aqui em azul o produto se anula aqui se anula aqui se anula aqui onde uma das funções de onda se anula ele é positivo aqui e é negativo aqui então você vê é uma função par vezes uma função ímpar então quando você faz o produto isso aqui vai dar uma coisa assim desse formato dá uma função ímpar e a integral disso aqui vai dar zero mas dá pra mostrar explicitamente escrevendo as funções de onda também então tá então vamos fazer módulo quadrado de psi e impor que isso aqui é um módulo quadrado de psi é o seguinte é então os coeficientes C1 e C2 eles podem ser complexos certo então é complexo conjugado de psi o fi é real complexo conjugado da parte 2 vezes o psi é o psi e a estrela e a gente vai integrar esse cara na caixa de menos a sobre 2 a sobre 2 então vamos ver eu quero que isso aqui seja 1 eu quero encontrar a condição sobre os coeficientes para que isso seja 1 então vamos ver eu tenho 4 integrais aqui então vamos ver esse com esse o que que vai dar vai dar módulo de C1 ao quadrado C1 vezes C1 estrela que é constante sai da integral essa fase 1 com menos E1 cancela certo e dá integral de fi 1 ao quadrado Dx integral de fi 1 ao quadrado Dx é 1 então é só isso aqui que sobra mais vamos pegar esse com esse agora então dá módulo de C2 ao quadrado C2 com C2 estrela as fases cancelam mais E2 com menos E2 isso cancela e só falta o fi 2 aqui fi 2 ao quadrado Dx então o fi 2 também está normalizado essa integral é 1 então fica só o módulo de C ao quadrado os termos cruzados eles vão envolver então vamos pegar esse com esse então você vê ele parece que é um termo complicado porque é C1 estrela C2 elevado a IE1 terço ao quadrado menos IE2 terço ao quadrado nada disso depende de Dx os T são constantes só que só depende do tempo e fica a integral de fi 1 com fi 2 mas fi 1 com fi 2 a integral é zero então esse cara não contribui e mesma coisa aqui C1 C2 estrela fica esse monte de fases complexas mas a integral que aparece fi 2 com fi 1 é zero também então de tudo isso sobra apenas a soma dos módulos quadrados então a conclusão é que para que o psi seja normalizado C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado tem que ser igual a 1 então uma escolha por exemplo se você quiser é fazer ambos iguais a 1 sobre raiz de 2 porque o quadrado desse aqui dá meio mais meio dá 1 e fica bom se você quiser fazer também C1 igual a I sobre raiz de 2 e C2 igual a menos 1 sobre raiz de 2 também dá certo o módulo quadrado disso continua sendo meio isso aqui continua sendo meio então qualquer combinação linear que respeite isso aqui funciona só para dar outra escolha aqui você pode escolher C1 igual a sei lá 1 sobre raiz de 10 e C2 igual a raiz de 9 sobre 10 quando você levar ao quadrado dá 1 décimo mais 9 décimos dá 1 não funciona tudo bem? então tá então acho que é que é isso por hoje não sei se vocês tenham mais comentários mais dúvidas se a gente pode fazer também mas então é então a prova vai ser então baseada nesses problemas vai ser muito provavelmente um problema de cabalista vão ser problemas que não tem muita conta não são muito complicados e não necessariamente os três problemas vão ser idênticos da lista eu provavelmente vou pegar um problema do livro também mas diferente que eu não coloquei na lista mas do mesmo nível desses daqui e na quarta-feira a gente não tem aula eu deixo para vocês fazerem só a prova e entregarem na semana que vem a gente recomeça com a parte de solução de problemas em uma dimensão tunelamento essas coisas então eu mais tarde hoje eu mando um e-mail com essas instruções para a prova o horário para a prova então eu estou pensando em passar a prova para vocês amanhã às duas da tarde e vocês têm até as duas da tarde de quarta-feira para entregar pode ser assim fica 24 horas para fazer vocês vão fazer em muito menos tempo mas aí dá para vocês se organizarem e fazer quando tiver mais tempo ok beleza então gente deixa eu parar a gravação